Pense mais um bom que você vai perceber Que está tudo errado entre eu e você Esse seu orgulho que muito me maltrata Mas não consigo te esquecer Siga meu caminho e aos seios e desejos seus Mas saiba se nada posso fazer Siga a sua aventura, vão encontrar a glória Se serve esse amigo, volte para os braços meus E perdão querida, sei que às vezes encerramos O erro é o mal e você nem notou Pensasse que o lar era o mundo lá fora E os homens podiam lhe dar valor Siga meu caminho e aos seios e desejos seus Mas saiba se nada posso fazer Se na sua aventura, vão encontrar a glória E os sérvios de abrigo, volte para os braços meus Eu... 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 A CIDADE NO BRASIL